O bandido invade duas lojas numa mesma noite em Catalão, na região sul do estado. Além disso, ele tentou entrar em um terceiro comércio, mas não conseguiu. Olha aí, usando uma blusa, com um capuz, boné também, tentando ali arrombar. Tentando ali arrombar esse caso aqui, gente. Eu vou falar com mais detalhes sobre essa situação com a delegada Yves de Mello. Ela está ao vivo comigo via internet e vai trazer aqui as informações. Delegada, boa tarde. Boa tarde. Bom, esse homem, então, ele é suspeito de tentar arrombar. Ele chegou a conseguir arrombar as lojas ou tentou? Então, ele tentou arrombar uma loja, não conseguiu entrar. Em outra, ele entrou pela janela, não levou nada porque não localizou o dinheiro no caixa, não localizou algo de valor. E na terceira loja que ele entrou, ele de fato levou um iPhone e 400 reais que estava no caixa. Ele foi preso? Ele foi preso, a polícia identificou ele pelas imagens. Ele é conhecido da polícia, ele tem diversas passagens por furtos e roubos aqui. Agora, ele acabou de fazer 18 anos, mas enquanto menor infrator, ele tem muitas passagens pela polícia. Ou seja, então já é um velho conhecido da polícia desde quando era menor? Sim, desde 2018. Desde 2018, ele já tem procedimentos policiais e várias passagens por furto, furto qualificado, roubo, roubo tentado. Ele tem mais de 30 passagens. Quantas? Mais de 30. Gente, olha isso que a doutora Ivo está falando. Esse menino fez 18 anos. Menino não, esse homem aí fez 18 anos agora. Mas somando o histórico criminal dele, mais de 30 passagens pela polícia. Talvez agora, com esse histórico e maior de idade, fique mais tempo, né, delegada, na cadeia? Sim, ele foi preso, a polícia civil representou pela prisão preventiva dele e anteriormente ele já tinha sido apreendido enquanto menor, teve todos esses procedimentos, mas agora é a primeira vez que ele está preso porque fez recentemente 18 anos. Ele é aí da cidade ou frequentava a cidade para praticar crimes? Ele é da cidade, ele é conhecido aqui no meio policial, né, igual eu tinha dito anteriormente, desde 2018 ele comete delitos. Aí, né, foi preso agora, fez 18 anos, agora não vai ser mais beneficiado, porque o negócio não é a lei de menor, a lei de menor é boa, o problema é que não tem abrigo para colocar esses menores em fraturas. Aí a justiça acaba soltando, então a lei ela não é branda em relação ao menor, não. O negócio é que não tem espaço para colocar e aí a justiça opta por colocar em liberdade, acontece isso. Agora com 18 anos vai ficar na cadeia um bom tempo, a gente espera isso. Doutora Ivo, muito obrigado aqui pela participação, boa tarde, bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, boa tarde. Parabéns, olha aí, mais de 30 passagens pela polícia, desde quando era menor de idade, foi flagrado aí, gente, ele pratica tantos crimes lá na cidade, que os policiais, ao ver as margens, já sabe quem é, sabe onde mora, sabe todos os detalhes. Só que agora com 18 anos, né, a justiça decretou a prisão dele e tomaram que fique muito tempo por lá. É mais fácil a gente pagar a marmita dele lá dentro da cadeia, até que está havendo empresário tendo prejuízo aqui do lado de fora. Marcos Guimarães me chamando agora, daqui a pouco, né, daqui a pouco o Marcos Guimarães vai trazer informação para você.